Coisas doces, bebê Esse é pra ti Meu love Meu amor é só teu Te quero comigo Nunca tive alguém assim Teu beijo, teu toque, teu perfume fica em mim Tu me tratas de tua pequena Adoro quando dizes que estou linda Se eu sorrir, tu sorris Se eu chorar, tu me abraças É tão bom ver-te feliz Fazes-me sentir amada Eu dou tudo de mim Nunca vi ninguém assim melhor Isso é que eu vou chamar de amor, amor, amor Eu dou tudo de mim Nunca vi ninguém assim melhor Isso é que eu vou chamar de amor, amor, amor Intenso o que sinto É raro existir algo assim Teu jeito, maluco Teu olhar já brilha em mim Esse amor é como meu escudo E por ele é um chão Enfrentei tudo Se eu sorrir, tu sorris Se eu chorar, tu me abraças É tão bom ver-te feliz Fazes-me sentir amada Eu dou tudo de mim Eu dou tudo de mim Nunca vi ninguém assim melhor Dizem que eu vou chamar de amor, amor, amor Ele é meu baby, meu amigo Meu abrigo Ele ainda está sempre comigo Quando eu preciso de atenção Ele me entrega ao coração E eu não quero mais nada Tu me faz sentir amada É só amor Eu dou tudo de mim Nunca vi ninguém assim melhor Dizem que eu vou chamar de amor, amor Ele é meu baby, meu abrigo Eu dou tudo de mim Nunca vi ninguém assim melhor Dizem que eu vou chamar de amor, amor, amor Ele é meu baby, meu abrigo Eu dou tudo de mim Nunca vi ninguém assim melhor Dizem que eu vou chamar de amor, amor, amor Eu dou tudo de mim Nunca vi ninguém assim melhor Dizem que eu vou chamar de amor, 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 amor Dizem que eu vou chamar de amor, amor Dizem que eu vou chamar de amor, amor